França, Inglaterra, eu acho que a primeira foi Suécia, que é um tema que está em voga na Europa, mas não é de agora. Não é de agora. Porque isso chegou agora, há uns meses, na verdade. No início desse ano já se falava disso no Brasil. Mas lá na Europa, isso já é algo que tem e está para dois anos, essa discussão. Lá na Europa. E a gente já trouxe aqui para o canal. Então, você que está com a gente, você que é aqui do canal, que é de casa, você se lembra. A gente já falou sobre isso aqui. O processo de aprendizado, o processo educacional em geral, cultural, aculturamento, ele é um processo que passa pela escrita. Passa pela escrita. Então, o próprio exercício de escrita, é você pegar o seu objeto de escrita, pegar ali o papel, e você escrever as letras do seu alfabeto, enfim, seja qual for a cultura ao redor do mundo. Esse processo de você escrever é parte do processo que nós chamamos de o processo cultural, que é o processo de você absorver a cultura do seu povo. Então, perceberam, com o passar do tempo, perceberam que um grande dano causado nesse processo cultural, nesse processo de aprendizagem, de desenvolvimento intelectual, principalmente da criança, perceberam que um grande problema que não havia sido previsto é o problema das teclas. Qual é o problema da tecla? É que você tem ali, você tem o computador, você tem o celular, a máquina de datilografia, enfim, você tem ali o equipamento tecnológico. No equipamento, você não escreve palavras. No equipamento, você tecla. Então, você tem aqui o teclado do meu notebook, eu escrevo lá, cabeça, C-A-B-A-C-A, Então, na verdade, eu não estou escrevendo cabeça, eu estou dando seis toques no teclado, toque, 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 toque. Quando você vai no médico, todo médico é assim, médico, eu não sei porquê, médico tem uma deficiência motora, médico não sabe digitar, ele só tem dois dedos. É, o médico parece o Giodai, ele vai lá, pega o teclado, C-A-B-E-C-A. Então, ele escreveu cabeça? Não, ele não escreveu cabeça, ele deu seis toques no teclado. Quem escreveu cabeça foi o Word. Na verdade, ele está mandando para o computador ou para o celular, seis comandos, são comandos de toque. E esses comandos, a bater na tecla tal, leva para o computador essa informação, escreva aí, aparece aí na tela a letra tal. E aí perceberam que as crianças, então, ainda que elas saibam formar as palavras, elas não sabem escrever. Saiu um vídeo muito curioso, eu acho que foi no Instagram, aqueles vídeos que sugerem, e apareceu para mim, muito interessantíssimo. O pessoal pegou numa escola norte-americana, escola para high school, e aí vem uma pessoa assim, com um papel, na mão, com um lápis, não sei se você já viu esse, a pessoa vem com um papel, com um lápis, aí chega assim para um aluno, todo aluno adolescente, 16, 17 anos, chega assim para o aluno, dá o papel, dá o lápis e fala assim, escreve para mim a palavra beisebol, beisebol, escreve para mim a palavra beisebol em letra cursiva, beisebol. Cara, é incrível. A pessoa passa assim por mais de 10 alunos, nem um consegue escrever a palavra beisebol. Vários alunos sequer sabem escrever a letra B cursiva, eles só sabem escrever as letras maiúsculas em caixa alta e não sabem formar a palavra beisebol. Isso é um problema gravíssimo. E daí, na Europa, estão tirando os celulares da escola, que já é uma medida assim, não é todo o problema, não é todo o problema. Na verdade, o celular, o computador, eu acredito que a gente vai chegar lá, o celular, o computador, eles deveriam ser tratados, eles deveriam ser ferramentas para um fim específico e não parte do cotidiano. Esse negócio de você ter um celular e ficar com o celular 24 horas, você vai para o banheiro e leva o celular, isso está errado. Então, o celular deveria ser assim, por exemplo, você tem o WhatsApp, equipamento para mandar mensagens. Então, você vai usar o WhatsApp? Vou. Então, beleza, pega aqui o aparelho do WhatsApp, aí você vai lá, pega o aparelho, manda sua mensagem do WhatsApp e pronto. Qual é o grande problema do celular? É que, na verdade, o celular, ele não é uma ferramenta para utilizações específicas. Ele é o seu companheiro, você fica com o celular. Então, quantas e quantas e quantas vezes você não destrava a tela do seu celular sem ter nada para fazer nele? Você destrava a tela do celular justamente porque você não tem nada para fazer. você está de bobeira, não tem nada para fazer, você, opa, espera aí. Aí você pega o celular, vou entrar no Instagram. Por que você está entrando no Instagram? Você não tem nada para fazer no Instagram. Não, mas é para isso mesmo que eu entro, eu não tenho nada para fazer, eu vou ver uns ruílos. Isso está errado. Isso está errado. isso está sendo tratado na Europa. Isso está sendo tratado na Europa. E como sempre, claro que isso vai dar resultado, é claro que isso vai fazer com que a Europa saia desse problema de excesso de telas que a gente tem, vai sair antes de nós, da América Latina. Mas sempre foi assim, tudo é assim. Mas é aquilo que a gente fala aqui no canal, você não precisa, você não precisa depender do ritmo do Brasil. Então, você é brasileiro, você está aqui nesse canal, você é brasileiro, você está no Brasil, mas você não precisa andar na marcha do Brasil. Você pode ter uma marcha culta, uma marcha de país decente. Você não é porque você mora em Osasco que você tem que andar no ritmo de Osasco, sair estralando, na moto, ouvir Charlie Brown Jr., você não precisa disso. Você pode morar em Osasco e ouvir bar. Ok? Então, nunca se esqueça disso. Poxa, eu tenho um filho, meu filho tem, estou com um filho aqui, molequinho nasceu, o Pivete nasceu, está com dois, três aninhos. Você pode criar o seu filho na contramão desse sistema que está aí. Você não precisa criar o seu filho. Não é porque o seu filho nasceu aqui no Brasil que, mais um brasileirinho. Não, não. Faz isso, não.